Mas quase não toca na bola, não tem alternativa, só vem bola pra ele prender contra dois, três do Palmeiras, é muito difícil. Olha agora o lançamento, a posição é legal, Yuri Alberto entrou na área, Michael vai chegando, tocou pra ele a batida, o Everton! Defesaça do goleiro do Palmeiras, evita o primeiro gol! Yuri Alberto agora...